A dona de casa, Fabiola Almeida, já não aguenta mais os transtornos causados por uma fábrica de resíduos plásticos que fica bem próximo à sua casa. Ela disse que já denunciou o caso até para o Ministério Público. É muito barulho e muita poluição. Então nós estamos lidando aqui com a poluição sonora e a poluição ao meio ambiente. Porque é uma fumaça preta, que nós não sabemos o que eles estão queimando aí, mas tem um cheiro forte, que eu acho que até vocês podem sentir agora. E nós sabemos que isso é poluição, né? Não sabemos se eles têm alvará, se tem permissão para estar funcionando nesse local, que é uma área residencial. E também tem um barulho excessivo, que as pessoas, nós temos muitos idosos, crianças aqui, inclusive a minha tia que está doente, se recuperando de uma pneumonia, né? Ela, às vezes, não consegue descansar, porque o barulho é muito alto, muito forte e acaba perturbando todo mundo. A tia de Fabiola, a aposentada Aldenice Souza Machado, se recupera de pneumonia e quase não tem forças para andar. Terceira. Terceira vez que eu vou sendo hospitalizada, saí do hospital ontem. Estou aqui que não me aguento de tanta fraqueza, não tenho nem condições de falar. O médico mandou que eu procuro uma morada ampla, eu já venho para cá, porque minha filha mora na estrada, na ponta negra, em apartamento. Ele disse que eu não posso ficar em apartamento, porque é muito fechado. Aí eu venho para cá, para a casa do meu filho, aí é pior por causa dessa fumaça, desse fedor. A vizinha, empresária Elibânia Bezerra, também já teve a mesma doença, que, segundo ela, foi agravada pela poluição da fábrica. Estou aqui pedindo providência das autoridades competentes, que tomem uma providência, pois isso está prejudicando demais a nossa saúde. Eu já tive pneumonia, tenho problema de sinusite, estou sempre em crise. É sujeira dentro de casa, é direto, é barulho, está incomodando demais todos os vizinhos. A recepcionista, Dilene Maquiné, mora bem ao lado da fábrica de plásticos. Ela, como todos os outros moradores do começo da rua Uirapuru, já não suportam mais tanto a poluição sonora, quanto a poluição atmosférica causadas pela fábrica. Ultimamente tem piorado o retorno dela, porque houve um tempo que ela fez uma pausa, não sei o que houve nos negócios. Aí, quando retornou, pior, mais forte, mais poluição, uma máquina que não está ligada agora, que é um terror. Entra a noite adentro, aquele barulho. De acordo com o Código Ambiental de Manaus, os padrões de emissão e de qualidade ambiental são valores que resguardam a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades econômicas e o meio ambiente. Requisitos que, segundo os moradores do local, não estão sendo respeitados, como mostram essas gravações feitas por telefone celular. A fábrica, que fica na esquina da Avenida Max Teixeira, com a rua Uirapuru, na zona norte de Manaus, tem o aval da Secretaria de Planejamento do Estado, com incentivos de ICMS, e é beneficiada com incentivos fiscais, administrados pela SUFRAMA. O gerente administrativo, Ozimar Rocha dos Santos, contesta as denúncias apresentadas pelos vizinhos. Isso daí é totalmente infundável, né? Porque vocês estão presentes, estão vendo, que é uma fábrica que não tem poluição sonora, não tem barulho, dá até para se conversar aqui dentro mesmo, certo? Muito pelo contrário, é uma fábrica que vem ajudando o desenvolvimento da Amazônia. Porque no lugar de você pegar esse plástico pós-indústria e jogar isso no lixão, nós aproveitamos esse plástico para fazer um reaproveitamento de matéria-prima, para fazer celular, televisão, calçados, o que for de plástico. A licença de operação foi emitida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. A fábrica de resíduos plásticos é, periodicamente, avaliada pela CEPLAN, SUFRAMA e IBAMA. Apesar de estar em dia com todos esses documentos, a nossa equipe de reportagem encontrou um funcionário trabalhando sem os equipamentos de proteção individual. Apesar de estar em dia com todos esses documentos,